Gênesis capítulo 30 Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Versículo 27 Enquanto o objetivo de vida de Lia era o de angariar o amor de seu marido, o de Raquel era de dar-lhe filhos. A fertilidade de Lia, porém, causou-lhe ciúmes e o desespero lhe fez exigir de Jacó a sua maternidade. Dá-me filhos, senão morrerei. Pela primeira vez, a Bíblia relata que Jacó se irou contra Raquel. Ao ver-se encurralado pela exigência de sua amada esposa, aceitou tomar a sua serva Bila por mulher, assim como Abraão coabitou com a serva egípcia por amor a Sara. Mas a rivalidade entre irmãs tornou-se ainda mais intensa quando Lia também entregou a Jacó a sua serva, Zilpa, por mulher. E semelhante a Bila, Zilpa também concebeu filhos a Jacó. Lia ainda nutria o desejo de ter mais filhos. Era impossível competir com a beleza encantadora de sua irmã. Seus filhos eram o seu único consolo. As mandrágoras que Rubem levou para ela eram muito mais do que somente um presente inocente. Acreditava-se que a mandrágora era uma planta afrodisíaca e com poderes místicos. O formato de sua raiz, que assemelha-se a formas humanas, deu origem ao mito de que o seu consumo era uma cura contra a esterilidade. Mas, na verdade, ela contém propriedades tóxicas e que causam alucinações. O desejo de Raquel por consumir tal planta, portanto, não foi o de saciar o apetite, e sim acreditando na suposta magia de sua composição de finalmente torná-la fértil. O tiro, porém, saiu pela culatra, e a fertilidade que buscou de formas escusas lhe renderam mais alguns anos de espera e o desespero em ver que Lia concebia mais filhos. Mas as misericórdias do Senhor, que renovam-se cada manhã, Lamentações capítulo 3, versículo 23, foram manifestadas na vida de Raquel. Não foram as mandrágoras que a tornaram fértil, foram as misericórdias de Deus em resposta às suas orações. A tentativa humana em resolver a seu próprio modo o que julgam ser resultado de um descaso divino sempre redundam em consequências dolorosas e frustrantes. Raquel precisava esperar e desfrutar de uma experiência real com o Deus de Abraão. O nascimento de José não só representava o fim de seu vexame, ele representava a salvação de toda a família. Jacob percebeu que a sua estadia na casa de seu sogro precisava acabar. Finalmente retornaria ao seu lugar, à sua terra. No entanto, a forma como o Senhor lhe abençoara era visível e Labão não pretendia perder a sua fonte de lucro. Com astúcia, novamente tentou enganar a Jacob. Só que desta vez, Jacob foi habilidoso e, sob a bênção divina, ele se tornou mais e mais rico. As mandrágoras que Raquel comprou representam o desejo humano por controlar o tempo e tentar manipular as bênçãos. A atitude de Lia em alugar o marido por uma noite representa a tentativa humana em preencher o coração com o que jamais conseguirá satisfazê-lo, posto que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 E a suposta esperteza de Labão representa aqueles que pensam que suas fraudes lhes trarão benefícios quando só causam prejuízos. Diante dessas histórias reais, de pessoas como nós, percebemos que o Senhor trabalha de forma individual e singular com cada filho seu. Aquele que sonda os corações conhece exatamente quais sejam os nossos defeitos de caráter e, mediante as suas ricas misericórdias, procura corrigi-los. Por vezes, não compreendemos o agir de Deus e nem temos paciência para esperar o seu tempo, mas Ele, que se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 14 compreende as nossas dores e com longa animidade espera a nossa entrega. Se tão somente confiarmos no Senhor e em sua provisão, assim como Jacó obteve ovelhas fortes, Ele nos promete fortes bênçãos. Permita que Deus seja Deus em sua vida. Feliz semana, abençoados por Deus. Rosana Garcia Barros